Apanha este amigo que diz, ah, não tem jeito nenhum, apanha a sua mãe que também lhe dizia que, ah, tu não és muito bom a falar, és melhor das cabeças, e isso torna-se uma crença para si, e a pouco e pouco não vai ter a menor dúvida dentro de si que não tem jeito nenhum para isto. Isto não existe, mas como é uma crença, é difícil combater uma crença, não é impossível. Tem que se aprender a avaliar, é a coisa mais importante. Deixar que as coisas se transformem numa crença, o que é fácil, até nem precisa da opinião dos outros, basta a sua própria. Se calhar havia outras pessoas que falavam com mais facilidade, mas isso não quer dizer que com mais trabalho não consiga fazer as coisas como deve ser. Não vai desistir de fazer vídeos toda, a gente é capaz de fazer vídeos. Vivemos nessa era, fizemos reuniões por Zoom, queremos falar com os amigos por WhatsApp, portanto não se deixe abater, nem abalar, por a opinião de um amigo, mas essencialmente olho para aquilo que faz com olhos de ver, e acabo com as crenças más e crenças boas.